Então, nós vamos fazer o que no nosso caderno? Nós vamos fazer um acróstico. Eu gosto muito de trabalhar com acróstico, mas eu vou explicar para vocês aqui o que é um acróstico, tá bom? Deixa eu só carregar a tela de vocês. A minha aqui ainda está carregando também. Chegou para vocês? Ótimo. Então, mais uma vez, né? Estamos numa data comemorativa do dia dos estudantes, que é hoje. E aí aqui diz o que é um acróstico, tá bom? É uma composição literária, normalmente poética, em que as letras iniciais, do meio e do fim, formam nomes ou palavras em concreto. Mas já, já eu mostro como é que é, tá bom? Já vi que tem gente que, já explico. Mas antes de passar naquela parte, vocês vão precisar do caderno, né? E aí no caderno de vocês, vocês vão colocar CCI e a data. Então, é a próxima folhinha que estiver em branco, tá, Sofia? Vai passando aí quando você encontrar a próxima folhinha em branco. Sim, João, é este. Aí coloque CCI e a data. E aí nós vamos fazer um acróstico com a palavra estudante, mas eu vou falar como é que nós vamos escrever a palavra estudante já, já. Sim, eu já fiz tudo. Igual que ela, porque tem no caderno, no cabeçalho, Marlete, ela fez CCI, data, nome. Ah, muito bem, princesa, parabéns. Obrigada. Aí, depois nós vamos escrever acróstico do dia do estudante, tá bom? Vocês vão pular uma linha, tá vendo? Como eu tenho uma linha sobrando. E aí vocês vão escrever acróstico dia do estudante. Que é a nossa atividade que nós vamos realizar. E já, já, vocês vão entender o que é um acróstico, tá bom? Colocou a data, pula uma linha e escreva lá. Acróstico do dia do estudante. Só vou aqui fechar a minha janela aqui que eu esqueci, tá bom? Um minutinho. Tá sumindo aqui, esse meu negócio tá ruim. Deixa eu tirar o mouse. Escreveram, então, aí? Acróstico do dia do estudante? Não, não, não. Não, tudo bem, eu espero. Tia, espera, que eu ainda nem comecei, porque eu fiz errado. Aí tava procurando a minha borracha. Tudo bem. Então, quando estiverem ok, vocês vão colocando aí, tá bom? Isso, a Yagda já colocou que tá ok. Terminei, tia. Ótimo, muito bem. Ok. Vou só esperar um pouquinho os colegas, tá bom? Terminei, tia. Ótimo. Vou esperar ali um pouquinho o Enzo, tá? Que ele errou e ele tá escrevendo novamente. Já terminei. Muito bem. Pera aí que nós vamos pra próxima parte. Que eu ainda não terminei, que eu errei um pouco também. Tudo bem, meu amor. Pode arrumar, escrever novamente, apagar, sem problema. Acabei, tia. Ótimo. João, quando o senhor estiver pronto, você avisa, tá bom, João Augusto? E aí, nós vamos escrever a palavra estudante, só que de uma forma diferente. Nós vamos colocar assim, ó. Uma letrinha debaixo da outra, tá bom? Mas eu vou ter que apagar, tia? Não. Depois dessa parte aí, é porque aqui eu não consigo continuar no mesmo, tá bom? Você não já fez esse? Depois da palavra acróstico, você vai pular uma linha. E vai escrever a palavra estudante, uma letrinha em cada linha, igual da tia, tá vendo? Você vai pular só uma linha aí no seu, onde você escreveu o acróstico. Ai, mas o meu mouse tá toda hora, tá vivo, tá indo sem eu apertar. Depois que você escreveu o acróstico, você vai colocar uma letrinha em cada linha, tá bom? E aí, eu vou explicar agora o que que eu vou... Tia, eu já terminei o primeiro, agora eu tô no N aí. Ok. Terminei os dois, tia. Ótimo. Uma letrinha debaixo da outra, desse jeitinho? Terminei de escrever, tia. Ótimo, perfeito. Terminei os dois. Ok, então agora eu vou explicar, tá bom? Então, posso explicar? O que que é um acróstico, né? Aqui nós temos a palavra estudante, tá vendo? Uma letrinha embaixo da outra. E aí, com cada letrinha dessas aí, nós vamos escrever uma outra palavra que faz referência à palavra estudante. Nós vamos usar novas palavras para cada letrinha. Para o E, nós vamos escrever uma outra palavra que tem a ver com estudante, tá bom? Aí, nós vamos no S, nós vamos escrever uma palavra que também tem a ver com estudante. E aí, vocês vão ver como é que vai ficar. O que que é uma acróstica, quando nós terminamos. E aí, eu vou... Ok, então vamos começar com a primeira letra. A primeira letra da palavra estudante é a letra E. E aí, eu vou perguntar, a letra E, ela combina mais com o quê? Com a palavra educado ou com a palavra emburrado? O que que vocês acham? Educado. Isso, estudante combina com a palavra educado. Então, na frente do E, nós vamos completar com educado. O E já tá, então nós vamos botar agora o DU, o CA e o DO. Olha só, o E não já tá aí? Aí, nesse primeiro, na primeira linha, tá bom? Agora, nós vamos escrever na linha. Onde tem o E, nós vamos escrever educado. Já tem a letrinha E, né? Então, agora vamos colocar o DU, o CA e o DO. Que todo estudante é educado, não é? Então, são palavras que combinam com a palavra estudante, tá bom? Nós vamos dar características, adjetivos, a palavra estudante. Isso, João Augusto. Muito bem, assim mesmo. Então, na frente aí, de vocês ficaram, vão ficar assim. Ficou assim? Todo mundo escreveu assim? Educado? Bem, aí, se vocês não comeram a palavrinha, se não faltou uma letrinha. No educado. Sim. Não é educado, tá vendo? Sim. Agora, eu quero ver quem vai conseguir me falar. O que é que um estudante pode ser com a letra S? O que é que vocês acham? O que é que um estudante pode ser com a letra S? Social. Como? Social. Social. Alguém mais, além do Davi? Sábio. Olha lá, a Loíse botou Sábio, Loíse. Alguém mais? Gostei da ideia de vocês. Se quiser escrever sábio ou social, pode. No caso aqui do meu, eu coloquei solidário, tá bom? Mas se você quiser escrever sábio, também pode colocar, né? O estudante é sábio. Mas se quiser escrever solidário, a tia que escreveu no dela, solidário. E aí, você vê qual que você escreve no seu. Então, aqui no meu, a tia colocou solidário. Mas aí, no seu, você pode colocar sábio. Ou, como disse lá o Davi, sociável. Social, entende, sociável. Aqui, a letra, o terceiro que é a letra T, tá lindoso. Hum, ótimo. Você já escreveu com S? Sim, agora eu tô no T. Ah, tá. Então, o Dodo Banda já escreveu com S? Com a letra T, nós temos dois T, tá bom? O Davi Mano já falou uma com T. Alguém mais aí tem outra com T? Um estudante pode ser o quê com a letra T? Talentoso. Sim, além de talentoso, o que mais ele pode ser? Lembrando que nós temos dois T, tá bom? E o meu talentoso tá no outro T. Nesse T aqui, eu coloquei uma outra coisa. Por isso que eu tô perguntando. Vocês lembram de alguma coisa a mais? Que pode ser com T? Então, eu vou falar o meu, posso? Aí, Davi Mano, o meu talentoso tá no próximo T, tá bom? Então, nesse T aqui de cima, eu coloquei a palavra tagarela. O estudante pode ser tagarela? O que vocês acham? Sim, não? Por quê? Ixi, agora não tem nenhum tagarela aí? Sim, podemos ser tagarela, podemos conversar, né? O que seria da gente se não conversasse? Temos que conversar também. Então, aí, nesse daí, tagarela. O talentoso tá no T lá de baixo, tá bom? Então, o estudante, ele pode sim, né? Ser tagarela, conversar com os amigos, conversar com as pessoas, sem problema nenhum. Então, lá na letra T, tagarela. E aí, quem terminou de escrever a letra T, vai pensando aí no U. Por que que um estudante pode ser com U? Ixi, tô só ouvindo os grilinhos. Ah, o Carlos escreveu lá. Muito bem, Carlos. O Carlos escreveu lá, unido. Então, lá no U, escrevam aí, unido. Já tem o U, né? Só falta o ni e o dó. Lá na letrinha U, a palavra vai ser unido. E aí, você pode, o U já está lá, você vai colocar o ni e o dó. Unido. Então, nós já sabemos que um estudante, ele pode ser educado, solidário, tagarela, unido. E o que que ele pode ser com a letra D? Fala devagar, meu amor, porque senão não dá pra entender. Delicado. Também, né, Larissa? Ótimo. Mas a minha aqui é a do Davi e a do Carlos. Dedicado. Mas pode colocar a delicada aí também, se quiser, sem problema. Tá bom, Clarice? Clarice. Então, lá no D ficou D... D... C... C... D... Escrevam aí lá no D. D... 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 C... D... D... Dedicado. Dedicado. D... Escreveram aí? Posso mostrar o meu? Então, lá. Dedicado. Eu tinha com a letra A. tem amigo. Ixi, com a letra A tem várias, né? Pode ser amigo. Meu amigo. O que mais aí? Outras pessoas. Alegre. Atencioso. Atencioso. Agora saiu mais palavras com A, hein? Isso, Carlos. Atencioso. Aí vocês podem escrever o que vocês falaram, tá bom? Mas ninguém falou a minha. Mas se quiser, podem escrever a de vocês. A tia colocou... Calma, mas ainda estamos aqui no ar. Peraí, Davi. O meu eu coloquei amoroso, mas você pode colocar no seu alegre, animado, amigo. Pode colocar o que você falou sem problema nenhum, tá bom? E aí, quero ver com N. O que que vocês vão conseguir pensar aí com N, do estudante? nervoso? Um estudante pode ser nervoso? Não pode ser educado. não pode ser educado, mas não educado, não irritado. Tá, então vamos pensar aí com ele. Quero ver se vocês vão conseguir. Eu também demorei para achar uma com ele. Quero ver. Noção. É. Mas não foi essa que eu coloquei, não, Carlos. Eu também demorei para pensar uma que seja boa, né? para essa daí. E aí, Enza, lembrou de alguma? Não. Então, eu acho que eu vou ter que colocar a minha, né? Marília? Não, não é educado. Diga, João, não ouviu. Não, não é educado. Fala devagar, porque aí eu não entendo quando vocês falam rápido. Não, não é educado. Ah, tá. Não, mas não foi isso que eu coloquei. Ninguém mais pensou em outras coisas? Com ele é difícil, né? Então, eu coloquei aqui que vocês vão gostar. Tá bom? Que é o que vocês vão tirar naquela provezinha lá no testezinho. Notas boas. O estudante tem que ter notas boas, né? Então, eu pensei, pensei e a única que saiu foi essa, tá bom? Notas boas. Então, lá na letra N nós vamos escrever notas boas. E aí, pensa aí no T. E aí, pensa aí no T. O teu, Davi, já sabe qual vai ser esse T aí, né, Davi? Talentoso. Isso, muito bem, Eva. No T3, eu coloquei Talentoso. Aí, nesse aí, eu coloquei fofoqueiro. Galera, não tem mais fofoqueiro. Fofoqueiro. Não, não tem isso aqui, não. Fofa! Não tem fofoqueiro. Não, você colocou Tagarela. Eu coloquei Tagarela no T penúltimo. Ah, tá. Sim, sim. Aí, no T3, eu coloquei Talentoso. No segundo, né? No primeiro ou no segundo? Então, escrevam aí, né? Talentoso. Tagarela. Tia, já escrevi. Já? Esse povo tá muito rápido. Então, aí nesse... Agora já tá no E. Ótimo. Talentoso. Escrevam aí. E aí, eu vou colocar o meu aqui pra vocês verem se o de vocês faltou alguma letrinha, tá bom? Então, assim que se escreve Talentoso, olha aí, dá uma olhadinha no seu, se tá igual, se você colocou o N. Confere aí o de vocês, se está escrito igual. Tia? Sim. Só uma dúvida de mãe mesmo. O acróstico que eu lembro que eu estudei na minha básica época, a gente fazia, tipo, texto. É tipo um texto com as palavras seguidas, tipo, é o sonho, tá, 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 e a próxima letra continuava com outra palavra. É a mesma coisa? Sim, mas esse é mais simples, né? É só com palavras mesmo, mas tem como escrever com texto também. Entendi, entendi. É porque eu lembrei. É mais simples só com as letras iniciais, tá bom? Ah, tá porque eu lembrei, porque o fazer era com texto, porque a pessoa não passava uns quilos pra gente fazer. Não, a gente também fazia. Não, eu vou fazer educado. Hum, educado já tá lá no início, Davi, mano. Ah, tá. E aí, o último E, o que vocês vão escrever no último E? Estudioso. Elegante. Hum. Estudioso. Ótimo. Elegante. Elegante, fala devagar. Elegante. Teve gente que falou o que eu coloquei. Ele tá falando elegante. Sim, com a letra E tem várias coisas, né, que nós podemos colocar sobre o estudante. Delegado, mãe. Delegado o quê, menino? Falaram vários nomes, né? Elegante. Esperto. Teve alguém aí que eu não consegui identificar qual foi a vozinha que falou especial. E foi a palavra que a tia colocou, né? Ah, imaginei, é você que foi você. Eu só tava com medo de errar na hora de falar que tinha sido. Então, eu coloquei especial, viu? Porque todo estudante, ele é especial. Então, isso aqui é um acróstico. Tá bom? Onde a gente pega uma palavra e de cada letra a gente pode escrever novas palavras, mas com relação àquela primeira palavra. O nosso aqui, no caso, é só de palavras. Tia! Sim! Além de especial, também tem esse pessoal. Também, né? Então, a palavra estudante ficou. Um estudante pode ser educado, solidário, tagarela, punido, dedicado, amoroso, tirar notas boas, talentoso e especial. E vocês são tudo isso aí. Não são? Todo mundo escreveu? Não? O meu travou ou foi o de vocês que travaram? Ô, tia, eu coloquei elegante. Pode botar elegante, sem problema nenhum. Pode escrever a palavra. Eu não sou tagarela. Tá, galera. Diga, Lulu. É. Eu não sou tagarela. Negante, princesa. Não. Mas não tem problema ser tagarela. O importante é saber a hora de falar, né? Que tem hora que pode falar, tem hora que a gente precisa ouvir, né? Não tem problema de ser tagarela, princesa. Todo mundo escreveu? Posso sair aqui? Ótimo. Ah, esqueci da outra parte, né? E aí, depois que você escreveu, né? Que um estudante é educado, solidário, tagarela, unido, dedicado, amoroso, tirar notas boas, talentoso, especial, depois vocês podem fazer aqui um desenho sobre o dia do estudante, tá bom? Não sobrou aí um espacinho? E aí, vocês vão fazer um desenho do dia do estudante. E aí, eu vou sair aqui do slide até pra poder ver, né? Deixa eu sair aqui. Ah, agora eu preciso do mouse, porque esse negócio tá... Só um minutinho, deixa eu só colocar o mouse aqui, que esse computador aqui, ele tá meio... não está ajudando muito. Só acabou tudo já? Quase tudo. Só vou explicar aqui no finalzinho. Professora, minha internet acabou caindo. Tudo bem, meu amor. Agora, a tia falou pra gente fazer um desenho aí do dia do estudante, né? Não sobrou um... Você já viu cor ali? Repete... Davi, desliga o microfone, por favor, pra me ouvir aqui, que eu não consegui entender. Então, olha só, nesse espacinho, você vai colocar, fazer um desenho seu. Pode ser você na sala, pode ser você lá no parquinho, pode ser na aula de artes, né, Lalo? A Lalo disse que gosta de artes, pode ser numa coisa que você gosta muito de fazer, tá bom? Pode ser você estudando. A tia, embaixo dessas palavras que a gente escreveu, sim. E aí, eu vou mostrar aqui, a tia vai mostrar aqui o que ela enviou no e-mail, tá bom? Eu vou desenhar com um amigo lá, brincando comigo, desenhar um amigo junto. Pode, pode desenhar com um amigo, sim. Aí, muita gente ficou perguntando, né, sobre o nosso testezinho. E aí, a tia falou que foi mandado um documento lá no e-mail. Deixa eu mostrar aqui e ver se vai aparecer pra vocês. e foi este documento aqui que foi lá enviado no e-mail de vocês. Vou carregar aqui. Tá aparecendo pra vocês aí, todo mundo? Ó. Sim, tia. tia. Tá. Então, chama aí a mamãe, ou papai, quem é que tá com você? A vovó, o tio. Esse aqui foi o documento que foi enviado no e-mail, tá bom? Aí, aqui nesse documento, tá falando, segue os conteúdos das atividades a serem realizadas de forma online. Lembrando, é tudo online, tá bom? Conforme o período disponível de cada disciplina. também será disponibilizada na sala virtual, lá no Classroom, o link para responder. Então, depois, a tia vai colocar um link onde você vai entrar. Do dia 12 ao dia 16, vocês vão ter o quê que responder? Português. Ah, e vocês vão escolher um horário junto com o papai e com a mamãe um horário pra vocês. Essas páginas que a gente colocou aqui, tá vendo? língua portuguesa. O quê que, qual é o conteúdo que a gente viu? alfabeto, ordem alfabética, fonema das letras, adivinhas, parlendas, sílabas, que são os globos sonoros, informação de palavra. Tudo isso tem aqui nessas páginas. Então, o que que vai ter lá? Mais ou menos o conteúdo que está aqui nessas páginas. Tia, pra que servem essas páginas? Pra você dar uma olhada, você pode estudar, pode dar uma revisada, tá bom? Nesse mesmo dia aqui, do dia 12 ao dia 16, nós também vamos ter, vocês vão ter também o link da de ciências. E qual é o conteúdo de ciências? Iguais e diferentes, partes do corpo, para que serve? E aí, o conteúdo mais ou menos que vai estar lá é o conteúdo dessas páginas que estão aqui, no LIP e do LAP. Que vai estar disponível no mesmo período. Você tem 12, 13, 14, 15, 16. Tem cinco dias para fazer, tá bom? A mesma coisa lá em inglês, que também é no mesmo dia. Aí, a tia Regina e a tia Mônica colocar aqui o conteúdo delas. Tem a ver lá, né, com as saudações que é hello, isso aqui é com vocês. Tem as páginas aqui que ela também colocou, tá bom? E vai estar disponível no mesmo período, do dia 12 ao dia 16. E aí, a mamãe, o papai e vocês vão combinar o momento certo de fazer. Pode fazer o horário que vocês acharem melhor. O link vai estar lá. Quando você clicar lá no link, vai pedir o seu e-mail, o seu nome e aí depois você responde e lá no final tem enviar. E aí você envia e é bem tranquilo, tá bom? Só não tem como cancelar e refazer novamente. E aí eu queria mostrar para ver se tira dúvida de quem estava com dúvidas. Beatriz, já terminou o desenho? Já terminou o seu desenho? Aqui, tia. Espera aí. Eu e o Arthur na outra sala. Só um minuto, deixa eu só ver o da Beatriz, Carlos. você gosta? Vi, Beatriz. Porque antes eu estudava em uma escola e ele era... Aí depois... Depois é só pintar, tá, Bia? Sim, Carlos, agora eu posso ver o seu. Carlos. Eu tenho que ver o seu, já estou pintando. tá bom? Porque senão eu não consigo. É o quarto da outra... É o quarto da outra sala porque antes eu estudava na escola e ele era na mesma sala que... vi, meu amor. A tia viu muito bem. Eu não sabia da minha mesma sala. Era? Sim, eu vi. Tá bom? Cadê? Quem era que... Tia, pode fechar. Oi? Não ouvi. João Carlos... Ô, Carlos Eduardo, tira o microfone, Carlos, por favor. Pode mostrar para o meu Augusto. Pode fechar o livro? Não, me mostra aí. Você nem me mostrou? Ah, agora sim que eu vi. Ah, ficou bonito. E não vai pintar não, é? Gostei do coração. Pinta aí, meu amor. Tá bom? Tia, aqui. Peraí, deixa eu ir lá. Pessoal fixado pra ela que é melhor pra ver. Ah, vi. Eu vou ter um, vou. Vigue. Posso fechar o livro, Tia? Pode, meu amor. Pode sim. Alguém mais vai mostrar? Posso fechar o livro? Sofia, deixa eu ver. Nem vi, Sofia. Peraí, deixa eu ver. Eu dou pra você, Larissa. Veja o seu, Larissa. Ah, Larissa. É uma roda. Só um momentinho, deixa eu só terminar de ver o da Sofia. Parabéns, Sofia. Muito bem, precisa. Gostei. Tá até colorindo, né? Deixa eu ver. Diga quem foi que perguntou. O quê? Ah, vou ver o seu, Larissa. Vamos ler. Ô, Tia? Só um momento, deixa eu só ver o da Larissa. Ah, Larissa também já pintou. É que tem uma... É que tem um presentinho aqui, pra você, ah, que nunca mais... Lindo, Larissa. Aí é um presentinho que ninguém nunca mais te viu. Pô, não tá lindo. Vou buscar aí também, viu, Gui? Já que você tá dizendo que tem um presentinho. Um presentinho aqui. Um presentinho aqui. Sim, meu amor. Pode falar, ô Carlos. Sim. Amanhã, eu peço o livro A Piolique. Acho que é o azul, viu? Amanhã nós vamos utilizar o livro. É, acho que vai ser com o livro do Lápio ou Lip. O Lip. Eu acho que é o Lip. É com o Lápio ou com o Lip. Pro teste. Pro teste. Com o Lip. Não, tem aqui. Deixa eu te mostrar o Lip. Eu terminei o mesmo. Meu amor, é assim. Deixa eu só explicar aqui pro Davi. Deixa eu só explicar aqui pro Carlos um minutinho, meu amor. Tá. Olha só, Carol. O que que acontece? A gente colocou umas páginas que tem no livro. Vou mostrar aqui de novo. Tá bom, Carlos? Essas páginas são os conteúdos que vão ser lá. Não vai estar igualzinho, igualzinho. Tá vendo, Carlos? Eu tô com o nome do meu amigo. Davi, desliga o microfone, por favor, meu amor. Só pro Carlos entender aqui. Tá bom? Que, tia? Deixa eu só mostrar aqui pro Carlos. Carlos, apareceu pra você aí, Carlos? Olha aí na sua tela, Carlos. Apareceu? Ótimo. Tá vendo aqui, ó? em língua portuguesa. O que que vai ter lá na nossa avaliaçãozinha? Alfabeto, ordem alfabética, fonemas, adivinhas, parlendas, sílabas. Tia, aonde é que eu encontro isso? No livro volume 1. Tá bom? Tá vendo aqui escrito LIPE? Então, lá no livro, volume 1, no LIPE, o laranjinha grosso, vai ser essas páginas aqui, o conteúdo dessas páginas. não vai ser essas questões, vai ser parecidas, vai ser com esse conteúdo, entendeu, Carlos? Deu pra entender, Carlos? Tá? Nessa mesma data do dia 12, sim, mas aí também tem de ciências, tá bom? Nesse mesmo dia 12 ao dia 16, também tem o quê? Tem ciências, que também tem lá umas páginas do conteúdo, e também tem o de inglês, que também tem as páginas lá do conteúdo, tá bom? Isso mesmo, tem gente mostrando aí o livro laranjinha, esse mesmo. Isso, muito bem. É o João Augusto que tá lá mostrando, então, no livro laranja, tá bom? Bom, então, essa foi a nossa aula. Isso, Gui, o Gui também tá aí mostrando, lembrando, é o livrinho laranja. E essa foi a nossa aula, tá bom? Professora, eu vou mostrar o meu desenho. Pode mostrar, meu irmão. Vou ter o seu nome, meu amigo, obrigado, senhor. Fiz eu, eu tenho o seu. Deu pra ver? Fica isso na tela, sim, deu. Muito bem. Gostei do seu desenho. Luiz, vai mostrar o seu, Luiz? Sim. Então, levanta aí, princesa. Ficou linda. Essa daí é você, é? Sim. Muito bem, princesa. Obrigada. Obrigada. Então, essa era a nossa aula, tá bom? Tenha um bom finalzinho de pátio. Tchau, tia. Tchau. É, vazio seu, É. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.